Yes! Alô pessoal, isto é The Man of Drums Tenho o prazer de apresentar aqui um dos membros do grupo O DJ Beto da Silva 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 É pra fugir da realidade, porque aqui nem só sofrimento Se souber dá pra curtir a vontade E o som invade o seu pensamento Periferia, zona sul Quebrada 100% É, vejo muitos manos no veneno Vejo muitos outros viajando no som Que tá batendo, eu vejo um cara ali Javegando uma mina e a ideia não constou Eu casco brinco e saio no rolê É tudo festa, um ano vacilou, fazer o quê? A vida é difícil aqui, mas dá pra ser feliz, quem diria? Deu orgulho e bato no peito, sou da periferia Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí Fique em It's your east side partner, big Snoopy Dio Turned like D-Lo, catch me on your T-Go Long Beach with me, the city and the turf chump Get turf stuff, fuckin' with the turf pump I'm geeked up, I'm on my tempo Turn it up, bitch, what you here for? I'm goin' all in, that's what I do My lil' niggas jerkin', what's up with you? Lil' rappin' ass, niggas tappin' out I'm on my 20 in, what the fuck you rappin' about? My niggas built up, the homies goin' big I'm all in the club, 20 crib You see a G, you better know the deal You see the colors fool, I'm in the streets for real I'm giggin' on these hoes, do em' like domino's I slam em' on they back, and tell em' bombin' out Peace, peace, tell em' 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 Hey ma, nigga, vamos lá curtir tonight E pa que a festa está mas ninguém nice Vê lá que aquela dama também vai E nós vamos ferrar A zona está movimentada Todo o people para cima e para baixo Preparam-se para a noitada Dama se damos e dama se dá Mas não percebo o que se passa aí Carros e caras que giram na zona aí Chino na cona aí Passam por mim todos e viram da loja aqui Vai direto a casa do Danny Niggas o que se passa? Será que perdemos nós? Eu estranhei quando vi o DJ Vi o BK em fim duvidei Mas agora sei que é a party E se tu não podes ir, I'm sorry Eu não vou dormir, vou curtir tonight Vou vestir a roupa nova e na cabeça O Nike, aqueço o Mike Que eu já venho aí E eu convido Mas niggas já tenho aqui Eima, niggas Vamos lá curtir tonight E pa que a festa está mas ninguém nice Veja que aquela dama também vai E nós vamos ferrar Eima, niggas Vamos lá curtir tonight E pa que a festa está mas ninguém nice Veja que aquela dama também vai E nós vamos ferrar Que maravilha está isto pá Eu daqui não saio porque está visto que há mulheres de todas as espécies Estes magaguelos, alfaces e maioneses Hummm Amulatas e pretas Brancas, chinesas e gregas Tantas, belezas de mestres Fantas, cervejas frescas Hummm O tanto tipo está nas mãos do Dan Moss Olha aquela dama que não larga ou largos A malta tá de sorte Isto é nosso A banda tá forte Diz que é vosso Olha Mónica Como dança bem Eu bebo água tónica enquanto a dança vem Enquanto calças vodka nas minhas calças tem Aquela dama onde está ali a caixa vem Eima, niggas Vamos lá curtir tonight E pa que a festa está mas ninguém nice Veja que aquela dama também vai E nós vamos ferrar Eima, niggas Vamos estar contigo tonight Eima, pa que a festa está mas ninguém nice Veja que aquela dama também vai E nós vamos ferrar Eita, Trey Day, niggas A.K., niggas Though I've grown a lie Can't keep it home a lot Cause my freak with the spots that I've known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage But haters say Trey fell off Niggas, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about it If you ain't up on things Dr. Trey is the name I'm ahead of my game Still puffing my leaf Still fuck with the beats Still not loving police Still rock my khakis with a cuff in the crease Still got love for the streets Repping 213 Still the beats bang Still doing my thing Since I left, ain't too much change Still, I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them counters and them mongos Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. I'm working for the gangsters all across the world Still, hitting them counters and them lolos Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. So it's the last time you heard from me I lost some friends Well, hell Me and Snoop, we dipping again Kept my ear to the streets Signed Eminem He's triple platinum Doing 50 a week Still, I stay close to the heat And even when I was close to the feet I rose to my feet My life's like a soundtrack I wrote to the beat Street rap like Caliweed I smoke till I sleep Wake up in the AM Compose a beat I bring a fire till you're soaking in your seat It's not a fluke, it's been tried I'm the truth Since turn out the lights From the world-class wrecking crew I'm still at it After mathematics In the home of drive-bys and academics Swap beats Sticky green and bad traffic I dip through Then I get still I'm working for the gangsters all across the world Still, hitting them counters and them lolos Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. I'm working for the gangsters all across the world Still, hitting them counters and them lolos Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. Da-da-da-da-da It's the motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg Da-da-da-da-da You know I'm working with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah You know I'm back up in this motherfucker Motherfuck, motherfucker So play with the weed out there Play that shit up, nigga Yeah, sucks now Top dog, bottom dog Nigga burning shit up D.P. G.C. My nigga turn that shit up Z.P.T. L.E.C. Yeah, we hooking back up And when they banged us in the club Baby, you got to get up Bug niggas, drug dealers Yeah, they giving it up Low life, yo life Boy, we living it up Taking chances while we dancing In the party for sure Slip my hoe a 44 When she got in the back door Bitches looking at me strange But you know I don't care Step up in this motherfucker Just a swing in my hair Bitch, quit talking Quick walk if you're down with the sick Take a bullet with some dick And take this dope on this jet Out of town Put it down for the father of rap And if your ass get cracked Bitch, shut your trap Come back, get back That's the part of success If you believe in your ass You'll be relieving your stress It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker You know I'm mobbing with the D.O. Devil G Straight off the fucking streets of C.P.T King of the beach, you ride to him in your fleet Hook the field rolling on tubs How you feel, whoop-dee-whoop, nigga, what? Prayin' Snoop chronic dial in the lag With Doc in the back, sippin' on Yag Clip in the strap, dippin' through hood What's pompin', Long Beach, Inglewood South Central, out to the west side This California love, this California bug Got a nigga gang a pub I'm on one, I might bail up in the century club With my jeans on, and my team's drunk Get my drink on, and my smoke on Then go home with, somethin' to poke on Locust on for the two triple O Comin' real, it's the next episode Your mama show me how you movin' Go ahead, put your back into it Do your thing like it ain't nothin' to it Shake, sh-sh-shake that ass, girl Your mama show me how you movin' Go ahead, put your back into it Do your thing like it ain't nothin' to it Shake, sh-sh-shake that ass, girl Go, 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 50 in the house, bounce Y'all already know what I'm about The flow sounds sicker over Dre drums Nigga, I ain't stupid, I see doc Then my dough come quicker, whoa Shorty lips is hypnotic She moves, she's all about it Can watch, I'm like bounce that ass, girl I get it grump in here I make it jump in here Front in here, wheel thump in here Oh So good, I soak it on, so hard So gully, so grimy, what's good? Outside the Benz on dubs I'm in the club with the snub Don't start nothin', there won't be nothin' Little mama, show me how you movin' Go ahead, put your back into it Do your thing like it ain't nothin' to it Shake, sh-sh-shake that ass, girl Little mama, show me how you movin' Go ahead, put your back into it Do your thing like it ain't nothin' to it Shake, sh-sh-shake that ass, girl Let's party, everybody stand up Everybody put your hands up Let's party, everybody bounce for me Sip champagne and burn a little greenery This disco inferno, let's go And now I'm rockin' with a pro I get dough to flip dough to get more for sure Get my drink on, then get on the dance floor Look, homie, I don't dance, all I do is this It's the same two-step with a little twist Listen, Pepin, I ain't new to this, I'm true to this Pay attention, boy, I teach you how to do this shit We mix a little piece with a little Dom Perignon And a little Hennessy, you know we finna carry on Hollin' at the streets in the club, tryna get right We gon' be up in this bitch till we break daylight All right, Dave Have your mouth on my shumper wait, baby Yeah, bitch, you get me too wet Do you think like it ain't gonna do wet? Shake, sh-sh-shake that ass, girl Aham, aham, e a niggas não Vamos te pegar Mesmo atrás, mesmo beat, mesmo play Ninguém nos ponta, velho Come on, come on, come on Bam, mesmo play, ninguém nos punta Niggas noutras, aham Hipopitas uma foto, è funny Cheio de cabeça vazia, gmc voz de arma Eles têm mulher mãe sem de caça Cansaram com rap, chips traem com panza Eu não vou onde vão esses, eu não tô onde estão fakes Não mexo a bunda man, esses bros todos são babies E se eu não sou a mim, não deram leite, talvez o Dramel Querem perceber a malta, como fazer sucesso sem vender Há uma trio, oi, ti, é em si há, por isso com ti, nem si há Eu não mudo, eu prefiro ir papo, se for tipo mãe, faço panza Ela apanha um piripack, se não sabia, saiba hoje man É nosso rap, a nossa maneira, somos tipo dogen Apanem as cabeças, nomes dos rappers que zicaram Batam continência, 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 continência Apanem as cabeças, nomes dos rappers que zicaram Batam continência, 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 continência Eu não me meto com soldados rastros Quando se metem comigo eu agaro o bando Mas não bando como tu, você bando quando vozes Eu hiphop de sacode Tudo o que eu fiz bate, é tudo hip-bap Quais semanas, número um, no music box De notícia, mas, quantas semanas, tá no toque Não me lembro, com certeza, o bachim sabe Mas isso não é pra todos, eu sou um caso a parte Trabalho duro, dia e noite, porque eu amo a arte Eu não faço piada, digo mais Esses nomes são mais joias, não me rio É lendário, que eu trago aqui há anos Que analiso, teu trabalho não vale lixo Eu não paro, eu ando assim Não somos aparelhagem, mas nos chamam pioneiros Abanem as cabeças, que nós dos rappers que ficaram Matam com a direita, com a direita, com a direita, com a direita, com a direita My niggas, my niggas, que nós dos rappers que ficaram Matam com a direita, com a direita, com a direita, com a direita In the dark we, sippin' our beat, sippin' our beat, oh, oh, oh Sexy ladies, going crazy, cause the beat's like, oh, oh, oh Fresh out the federal building, to Bentley Coups with the convertible ceilings It's the Black Widow, call me Miss White I done been through it all, shootouts and fist fights Brooklyn bitch, if you go wrong, I get right Back with a classic, now give me six mics Can't reach me on the phone and send a bitch a kite Man, I twos it in Hills or a bear Chris Knight Stand behind Martin Luther King, but I'm more like Malcolm X Gorillas beating on their chest, getting right on Malcolm X Too deep to peace, cause the camera show me disrespect My niggas put a soda rest and I don't wanna see you Champagne at my campaign, came for mayor Told you I'm the same bitch from the escalator And I ain't trippin' off your ass and investigators Get your envelopes, time to address the haters My niggas, pull triggers, stack figures, oh, oh, oh Snitch niggas, hope niggas, not my niggas, oh, oh, oh In the dark we, sippin' our beat, sippin' our beat, oh, oh, oh Sexy ladies, goin' crazy, cause the beat's like, whoa, whoa, whoa Me and my team, we tryna own casinos So we go all-cop trips like Pacino's Come through in the 06 Benzitos The fans tryna shut us down like we know We keep it goin', man, we keep it goin', man Won't stop, can't, gotta keep it goin', man See, I do it for the fans, they'll never understand Why they goin' off course, me, I'm stickin' to the plan Feel the movement, it's a whole new crew Fuck Junior Mafia, that chapter's true Them fans, they did somethin' that they can't undo Whoever I don't with them, they can get one too Coulda copped out to a one to three dude Still trippin' the trial, even though I blew Brooklyn style, that's how we do it Lil' gangsters, it ain't got to prove it My niggas, pull triggers, stack figures, oh, oh, oh Snitch niggas, hope niggas, not my niggas, oh, oh, oh In the dark we, sippin' our beat, sippin' our beat, oh, oh, oh Sexy ladies, goin' crazy, cause the beat's like, oh Nicki juntoeds with a beat's like, oh, 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 oh Oh, 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 oh Singleуд Hai Naturally from Time's on either way plea hummer Mint Bye- princess Bonnie and woah, oh, 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 oh Oh, 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 oh It's eight minutes, see, oh-oh, oh, oh,üğwen Gah- rookies from Time's on either way This is funny because of his limits And plasticion encounters inager mentor Andisa can be on dependency All of his dreams Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje quero ver quem não salta 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 Não vale aquele ritual, pedimos pra Deus abençoar Os que não saltam não gostam da malta, o talento dele em unguar Põe mais em cima uma nigga começa a pular Tipo Shibiki uma nigga não vale negar Não quer japanar mas teu corpo tá tá matrecar Se não salta vai descansar, não como evitar Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta Recebo uma balha Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta Mãe ngga, feminino de salto e de garinas Se saltares eu pago as provinas Tens vergonha eu passo o taco nas matinas Já ouviu semblado nas banguinhas? Já ouviu quem bate nas garinas? São calmas, não pego ladrão, roubo o coração e corto as fatias Como é que é maninha? Dá uma curva ou põe essas curvinhas a balançar Quem trouxe vodka? Eu quero whisky, sultame, enjoar Agora que tenho chanchulo as bitas tão a aproximar Sem plata no Dumski, o cinto é Gucci, mas tô pra tirar Hoje quero ver quem não salta 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 recebo uma bala Hoje quero ver quem não salta 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 recebo uma bala Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta recebo uma bala Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta Hoje quero ver quem não salta recebo uma bro, bro, bro Hoje quero ver de uma mediana base Quero treinar no entregar Meus irmãos estão na força Vou ver tribuneira ou vou fazer base Sábado chegou, há um bota na sauna e eu vou Não fico pra trás, ponho a roupa da moda Bolso tá cheio como o tanque do escova Hasta la vista já deixei uma tola Não pôs o Rizla na mão, uma bola Meus tropas todos já estão na porta E os embora, compara uma vodka Um gol, dois gols, chanchula Aumenta sumo de uva Uma hora, duas horas, madruga Minha time sou uva Da canada é matina Sem baronquinho pra ue de polícias E na boca pastilha Pra disfarçar o cheiro da pinga Em que estavam as pizzas Todas aquelas rabudas do Insta E esse time não podia perder Eu não sou Messi quanto há na Argentina Vim zoar naquela base Quero o treino a me entregar E os irmãos que estão na volta Vou pedir boneia ao voltar de base Não tôm poupa na maquinague 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 Não tôm poupa na maquinagueague 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 A contagem começou, nigga, Tiktok Better grab your bitch, nigga, real top Ain't that a bitch, nigga, no flops We gotta hit, nigga, so hot So hot, I think I'm feeling raindrops So hot, so hot I think I'm feeling raindrops So hot, so hot I think I'm feeling raindrops Tui sem coitos Real nigga Não ficamos no coito Real nigga Pinheiro fazê-me solto Real nigga Real, 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 real Real nigga Tui sem coito Real nigga Não ficamos no coito Real nigga Pinheiro fazê-me solto Real nigga Real, 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 real Man, eu já disse Não brinco em serviço, eu não sou um palhaço Bruno game, tô a correr com todos Nunca acusei cansaço No pescoço desses niggas Tipo sou um laço Sou um mágico I deserve the prestige E eu nem me faz E não me importa Se for um best before Já paga